O Repórter Brasil de hoje começa com a informação de que só hoje, dois ministros e o presidente do Senado testaram positivo para o novo coronavírus. E o Congresso deve votar daqui a pouco a declaração de calamidade pública pedida pelo governo federal. A repórter Mariana Jungmann acompanha ao vivo e traz as informações para a gente. Oi Mariana, boa noite. Oi Paulo, Catiúcia, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, o ministro de Minas e Energia, general Bento Albuquerque, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, testaram positivo para o coronavírus. O teste deles deu positivo, eles estão cumprindo isolamento, mas estão assintomáticos. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, esboça alguns sintomas leves, uma indisposição, mas não tem sintomas graves. Todos os três fizeram o primeiro teste que deu negativo e agora no segundo teste deu positivo para essas três autoridades. Bom, hoje a Câmara dos Deputados vai votar o decreto de calamidade pública enviado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele já está em discussão nesse momento na Câmara pelos líderes partidários e deve ser votado logo mais ainda agora à noite. Além do decreto de calamidade pública, hoje o presidente Jair Bolsonaro reuniu seus ministros para dar uma coletiva de imprensa e falar das medidas que estão sendo tomadas em todas as pastas. Por exemplo, na área de infraestrutura e logística, o Ministério da Defesa vai colaborar para que os insumos mais básicos, especialmente os insumos relacionados à saúde, consigam ser levados a todos os lugares do país, especialmente os mais de difícil acesso, por exemplo, na Amazônia. E o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, também está preocupado em garantir o funcionamento de portos, aeroportos e do sistema de transporte por caminhões, mas, por outro lado, em também garantir a saúde dos trabalhadores desses setores. Bem, a gente vai ter também o envio, está sendo feita uma negociação com o governo do Peru para enviar aviões fretados que possam buscar os 1.500 turistas brasileiros que estão atualmente no Peru e querem voltar ao Brasil, mas as fronteiras e a decolagem está fechada. Hoje foi anunciado, então, que já está em negociação a possibilidade do pouso e decolagem de aeronaves fretadas para essa finalidade. Vamos saber mais, então, detalhes sobre essas ações de governo na reportagem de Luana Karen. Em entrevista à imprensa com mais seis ministros, o presidente Jair Bolsonaro disse que enfiou ao Congresso Nacional pedido de calamidade pública por causa do coronavírus. Com isso, o Ministério da Economia poderá reavaliar a meta de resultado primário de 2020 e investir mais recursos em outras áreas. Nós temos agora o espaço fiscal, então nós temos mais munição. Do ponto de vista de crédito, nós sabemos que podemos ampliar bastante. Do ponto de vista de recursos, agora, podemos gastar mais. Primeiro para a saúde, logo depois para atenuar os diversos setores que vão sofrer o impacto. A intenção? Garantia da saúde e emprego para a população brasileira. Um grupo interministerial comandado pela Casa Civil se reúne diariamente para avaliar medidas que estão sendo tomadas pelo governo. O Ministério das Relações Exteriores está auxiliando turistas brasileiros que desejam retornar ao país. O Ministério da Justiça anunciou o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela. E o Ministério da Infraestrutura destacou ações para minimizar o impacto econômico na aviação civil. O que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviços. Porque depois que a crise passar, aí a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta e isso vai trazer impacto em tarifa. No Palácio, o Ministério da Saúde informou que concluiu a capacitação dos laboratórios centrais dos estados, que poderão passar a fazer os exames para diagnosticar o coronavírus. O esforço está concentrado agora na produção dos kits de testagem. Também será regulamentado o teleatendimento em todo o país. Deveremos ter uma ferramenta bem inovadora para que todo brasileiro possa receber a chamada e ao digitar sinais e sintomas, a gente classificar o risco e mantê-lo sistematicamente monitorado. O presidente Jair Bolsonaro pediu que os brasileiros ponham em prática as medidas de prevenção ao coronavírus. O pânico não leva a lugar nenhum. Repito que o momento é de grande preocupação, é de gravidade. Mas devemos evitar que esse clima chegue a nós, adotando essas medidas.